Eu acho que tenho roupa dura mesmo para sobrar, mas eu espero que eu venha em Tailândia. Eu estou muito bem, com um minuto do trem, então eu subi o peso drasticamente, mas agora eu peço para ir para o back. Eu tenho como 9 ou 10 quilômetros, ainda faltam 2 ou 3 semanas para o back. Eu estou preparando roupa dura, mas eu estou trempando o trem. Outro ano eu estou treinando o Papi Wearsman, House of Pain. Então, eu estou treinando 4 da tarde, então eu estou treinando o Milad Academy com o kickboxing. Carlos Ival, de Suriname também. Eu estou muito bem. Não, eu não sei nada, mas eu estou treinando. Eu estou treinando o Face-Off na noite. Isso é o único que eu estou treinando. Eu estou treinando em Tailândia, é uma experiência muito grande. Eu estou treinando o horário, é uma experiência muito grande. Eu estou treinando o jetlag, treinando, é um treinamento. Eu estou treinando muito bem, e eu estou treinando de nível alto. Eu vou evitar que os fanáticos de Aruba, eu vou nos trazer para o Rio de Janeiro, e eu vou te dar para o Rio de Janeiro. Eu vou te dar para o Sport Hall, e eu estou treinando de nível alto. As usualmente, é o meu segundo tempo aqui em Aruba, e eu posso dizer que eu estou esperando um grande crowd no dia. E da minha parte, eu vou fazer tudo para ganhar o jogo, e dar o meu melhor. Um mensagem para o adversário. Bem, eu vim para ganhar. Eu não sei o seu plano de jogo, mas eu vou fazer tudo para ganhar, então ele deve estar pronto para isso. Bem, minha preparação foi boa, então eu estou prontos para o sábado. Bem, Aruba, eu posso esperar um grande futebol. Eu não vim para jogar, eu vim para a futebol, então nós vamos ver no sábado. Eu não tenho mensagem, eu não gosto muito de falar, mas você vai ver no sábado no sábado. Não, minha preparação foi bem, eu treinando muito bem, e eu não posso dizer nada, eu estou prontos para o meu futebol. Essa é a minha, muitas vezes, mas essa é a minha segunda vez de lutar em Aruba. Eu quero a futebol. Se você quiser ver o que eu posso fazer, se você quiser vir para a luta, come check a luta e vamos deixar tudo para a ringa. Eu estou preparado muito bem, eu estou em forma, eu estou focado, e vai ser um bom jogo. Vai ser um futebol, e eu não tenho mensagem, porque eu sou a mensagem. Boa noite, eu estou prontos para o meu futebol. Sim, eu estou prontos. Eu estou prontos. Aruba pode esperar algo bom de mim, eu treino para isso, então sim. Eu estou preparado bem para o futebol. Eu não futebol há muito tempo, desde oito, então eu estou ansioso para ganhar este futebol, para voltar para minha forma. Eu preciso perder algum peso, mas vai ser bem. Eu acho que é muito bom, eu acho. Tecnico, condicional, é tudo. Eu não tinha um jogo especial, porque eu não conheço meu inimigo. Eu não vi vídeos dele, porque ele não tem. Eu não conheço ele, eu não consigo ver nada.